Fala nação, saudações rubro-negras, bora acompanhar a repercussão da Rádio Energia 97, sorteio que aconteceu hoje, que definiu o Flamengo como mandante do segundo jogo da grande final da Copa do Brasil, então vamos ver o que eles falaram sobre o sorteio e também sobre o jogo entre Flamengo e Corinthians, o Mano mais uma vez otimista, confiante na vitória do Corinthians, mas ele está certo, é torcedor do Corinthians e tem que confiar mesmo no seu time, mas antes quero lembrar a vocês que está rolando um sorteio lá no Instagram do canal SRN, arroba canal SRN de um manto oficial do Flamengo, então corre lá e concorra, o sorteio vai ser realizado no dia 28 de outubro, no dia antes da grande final da Libertadores, beleza? Bora pro vídeo. Mano, hoje foi o sorteio da final da Copa do Brasil aí, né? Pra variar, né? Pra variar. A gente já sabia, né? O primeiro jogo será dia 12 na Arena Corinthians, né? Contra tudo e contra todos, até inclusive contra a bolinha pesada em sorteio, mas vamos lá. E 19 de outubro será no Maracanã a decisão, a grande decisão, né? É o sorteio flamenguista do Maraca. A gente já sabia, né, mano? Mas como que você sabia que a bolinha era pesada? Você fez a mão na bolinha? Não, negativo, mas ou é bolinha pesada ou é bolinha gelada, enfim. Mano, o que disse, mano? E aí, enfim. Mano, é assim que é bom, vamos ganhar dentro daquele pardieiro lá, mano. Vamos ganhar dentro daquele pardieiro lá. Quem pegou a bolinha foi o Jairzinho, o furacão da Copa de 70 que ia botar foguete. Então acho que ele ia pegar a bolinha mais gelada ou mais gelada. Ah, é tudo ali, viu? É tudo ali, viu? Ô, mano, e sobre a filha? O mano é corintiano e chama de um malvadão. É, o malvadão agora pegou o porco. Agora contra o Coríntio, passa de um gatinho acadelado, velho. Ó, olha. Falar bem contra o Coríntio, passa de um gatinho acadelado. Eu vi aí as duas vezes. Gato acadelado, existe o cão. Então, não, mas acadelado é um termo que é muito usado no Rio Grande do Sul. Acuado. É tipo, significa meio covarde, acuado, algo do tipo. Medroso. Exato, então aí a gente pode falar isso a respeito do malvadinho aí. O mano, ele é agalinhado, não é acadelado. E você é afeminado. É isso. Você já falou do mano de campo aí, Mota, já falou? Já falou do mano de campo? Então é Bilubi Lula Humana lá, Bilubi Lula Humana. Tem o rei e o Bambi. Vai, Motinha, diga aí. Vamos lá. O do Willio, mano, já falou sobre a questão dos ingressos, né? É, que eu espero que ele não faça essa besteira que ele fez na Libertadores. E ele falou que será diferente, né? É, espero. Ele vai respeitar aí, vai seguir o regulamento, que é 10% pra cada um, né? Sim. Então, que dessa vez não vai ter molena pro patrocínio do Flamengo. E, Mota, ainda voltando nesse assunto, que tem um monte de corintianos aí que gostam de defender a diretoria nesse caso. Ai, porque o Corinthians não tinha escapatória. Porque a Comembol exige que você dê a mesma quantidade de ingressos pro jogo de ida e pro jogo de volta. Mas, por exemplo, Motinha, aquele jogo da Libertadores, se a Comembol exigisse que fizesse, ó, tem que dar o mesmo número de ingressos aqui, lá, independente do tamanho do estádio. Sabe o que o Corinthians deveria ter feito? Ô, Flamengo, sabe o que você vai fazer? Vai ficar em 1.500 lugares aqui no corner da Sul, onde o torcedor visitante fica. No corner. Com 1.500 ingressos. Ali na bandeira de escanteio, uma fatiazinha do estádio. A diretoria do Corinthians, Mota, ela deu praticamente o setor sul inteiro pra torcida do Flamengo. 4 mil ingressos, velho. Já que a quantidade de ingressos no Maracanã seria ínfima pra torcida do Corinthians, porque tanto faz ter 1.500 lá ou 4 mil diante de 60 mil, é a mesma coisa. O corintiano queria lá, tá, sei lá, com 20, 30 mil dentro do Maracanã. 4 mil e 1.500, pra mim, é a mesma coisa. O Corinthians perdeu muito mais, muito mais, em dar praticamente o setor sul inteiro pra torcida do Flamengo, do que o Corinthians ganhar 4 mil ingressos no Maracanã. Vai pro inferno, velho. A diretoria do Corinthians ali fez uma baita de uma cagada na Libertadores. Não é, não é. Tanto que foi 4 mil ingressos na Arena Corinthians e 4 mil ingressos no Maracanã. O Maracanã cabe 65, na Arena Corinthians cabe 40, 45 mil. É absurdo. Errou o Corinthians. Registras dentro da Arena Corinthians, e mesmo que digam, ah, mas tem que ser o mesmo número de ingressos, independente do tamanho de estádio, porque não tem proporcionalidade, não tem percentual. Então, que fosse 1.500 flamenguistas aqui, deixa os caras passarem um baita de um perreio. Agora, a torcida do Corinthians, que tava querendo entrar no estádio, não teve nem a oportunidade. A CT fez um monte de besteira lá no acesso, e a torcida do Corinthians tinha que passar no meio da torcida do Flamengo. Um monte de corinthianos não conseguiram nem entrar com um carro dentro do estacionamento, tomaram pedrada, não conseguiram entrar no estádio, enfim. Foi um absurdo, velho. A logística ficou uma porcaria. A diretoria do Corinthians, ele fez uma baita de uma M na Libertadores. Eu espero que não cometam a mesma burrice na Arena Corinthians. E vou te falar, Motinha. E vou te falar. Tem que dar 10% só pra torcida do Flamengo ali, se tiver 10% no Maracanã também. No regulamento, tá no regulamento. Exato. Porque, porra, dá praticamente de outra, Mota. Eu não sei nem se eu daria também esses 10%. Eu daria 5% só pra torcida do Flamengo. Não pode, é regulamento. Mas tem algum regulamento? Não sei. Dizem que sim, não sei. Não sei. Ele falou em regulamento. Eu acho, então, mas se eu não me engano, o mínimo exigido é de 5%. Salvo engano. Não sei se exigir em torno de 10%. Porque o negócio é o seguinte, Motinha. Tem que tirar os caras da zona de conforto, velho. É muito melhor, vamos colocar assim, pra torcida do Flamengo. E no jogo da Arena Corinthians, porque o campo ali onde eles ficam é um setor muito mais próximo, muito mais próximo do gramado do que a torcida do Corinthians fica no Maracanã. Longe pra caramba. É longe, Mota. É lá em cima, velho. É o último setor, velho. É o último setor. Não é aquele setor ali na boca do gol que você tem uma proximidade com o gramado. Então, até nisso, o Corinthians sai perdendo, cara. Você dá... Diga. O regulamento. De acordo com a matéria do Globo Esporte, os clubes seguirão o regulamento que projeta um máximo de 10% em cada estádio para os visitantes. Então, o máximo de 10%. Se o Corinthians for pelo regulamento... O mínimo é de 5, é isso? Exato. Porque se o máximo é de 10, o mínimo é o que eu falei. Eu não daria essa boiada, não, cara. Eu não daria essa boiada, não. Não significa que possa... Você necessariamente tem que dar tudo isso. Exato. Você pode falar... Mas se der 10, vai receber 10%. Mas ou, mano, se a torcida do Corinthians ficar lá em cima, é só cacarejar um pouco mais alto. Que isso! Que isso! Agora o bagulho é o seguinte. Independente de qualquer coisa, Mota, independente de qualquer coisa, o Corinthians vai bater na cara do Flamengo dentro do Maracanã. Vai bater na cara do Flamengo dentro do Maracanã. Vai bater na cara do Flamengo dentro do Maracanã. Cadê o momento, vamos lá. Vamos bater lá. Cadê o momento, vamos lá. Cadê o momento, vamos lá. O Corinthians com o Renato Augusto, velho. O Renato Augusto lembra o Laudro. Quem? O Laudro. Lembra? Não, não, não. O último dia é o momento, eu sou comentarista. Não, não, não. O último dia é o momento, eu vou embora. Ah, bom. Decisível, irmão. Não, não. Decisível. E olha, o Corinthians vai fazer treino aberto, viu, mano? E tem que fazer mesmo. Um dia antes do jogo lá no Maracanã, o Corinthians vai fazer um treino aberto. Tem que fazer mesmo. Tem que parar a cidade, carrear, tá? Nesse caso aí, mano. Vai levar no aeroporto. Tem que fazer, mano. Tem que fazer um escarcel aqui, velho. Eu sei que você é contra o que eu vou falar. Mas nesse caso aí, nesse caso aí, pode ser que você venha comigo. Por que você é torcida única? Aqui, Corinthians, lá, só Flamengo e acabou. Pode ser. Mas, ô, Domênico, eu acho triste ficar isso aí, mano. Eu acho triste isso aí. Mas é melhor. Melhor. Eu não trocaria a oportunidade de dar uma jorrada nos flamenguistas. Mas vocês não vão jogar, você sabe. Como não? Você tá de brincadeira. Domênico, o Corinthians hoje é mais time que o Flamengo, gente. É? O Corinthians hoje é mais time que o Flamengo. É onde? Basta ver os caras pegando o Fluminense. Ah, mas daí, vou perder o primeiro. Ô, Domênico, o Gato. Domênico, o Gato. Eles tomaram o principal dos caras no ano aí. Grava aí. Mas tá sem Renato Augusto. O bagulho é o seguinte. Tá sem Renato Augusto. É o agora chegou o Pelé agora. Praticamente. Praticamente. Para, não fala bobagem. Domênico, o Gato. Grava aí, ô. O bagulho é o seguinte. Grava, pá. Grava, pá. Ó, ó. Vai começar o Flapocalipse. Vai começar o Flapocalipse. O Flamengo já perdeu o Brasileiro pra porcado. Isso aí é evidente. Não é evidente. Já perderam o Brasileiro. Vão perder a Copa do Brasil pro Corinthians. E vou te falar, Motinha. O último jogo da Copa do Brasil, no Maracanã, onde vai acontecer o Flapocalipse, que a lua vai sumir. Dia 19 de outubro. Vai tingir ali. Ninguém mais vai ver a lua. A lua vai sumir. O bagulho é o seguinte. Meu Deus do céu. Os caras vão ter que ir pra final da Libertadores contra o Furacão num jogo único, pressionado até a tampa, velho. Quanto que é o final da Libertadores? Pressionado até a tampa. É depois da Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil. É depois da Copa do Brasil. Então o bagulho é o seguinte. Os caras do Mênico Gato vão ver o bicho, velho. Os caras vão ver o bicho. É, mano, mas não vai dar, velho. Porque o negócio é o seguinte. O Flamengo já tomou um soco no pâncreas do Palmeiras e já deu aquela abaixada. Mas é nóis, tá meio assim. Mas é nóis. O Corinthians, o Mênico Gato, o Corinthians, ele já tá vindo assim com o joelho armado, É, mas não vai dar. Mas vai dar na testa, velho. Vocês vão resolver aqui em casa? Olha, não sei, Motta. Libertadores não conseguiram. Como o jogo é difícil. Ó, eu vou passar a dica pro senhor, ô Vitor Pereira. Mas, cara, ele tá ouvindo? Possivelmente, possivelmente. Ô, Vitor Pereira, o bagulho é o seguinte. É time titular, é time titular nos dois jogos. E, estrategicamente, você é obrigado a enervar o time do Flamengo. Deixar os caras aí em parafuso. Porque o Flamengo, Sombra, quando você tira os caras da zona de conforto, você começa a provocar os malucos, fazer cera, cai, cai, a porra toda. O Flamengo entra em choque, velho. O Flamengo é um time que não tem psicológico. Ele tem psicológico quando você joga e deixa jogar. Joga e deixa jogar. E outra coisa. Você viu que não tem psicológico? Você tá aqui, brincadeira. Duqueiroz e Fausto Vera. Duqueiroz e Fausto Vera. Quem sou eu pra tentar? Com 10 de jogo, cada um já tem que estar com o amarelo e os dois com porrada na Rascaeta. Que isso? Dá no pubis dele. Que isso? Dá no pubis da Rascaeta, velho. Ah, vocês estão de brincadeira. Dá no pubis. Porque, ó, tem um amigo meu lá no Paparaz no Rio de Janeiro. Jogo sujo. Ele falou que a Rascaeta tá meio bichado, velho. Porque ele tá com uma dor no pubis, Sombra. Inclusive, até o final do ano, os caras vão tentar levar no banho-maria. Mas o Rascaeta tá meio bichado, Domenico Gato. O Rascaeta tá meio bagunçado. Mas é que tá. Tá jogando, tá bem. O Rascaeta tá meio bagunçado. Ele tá jogando isso aí. Ele tá bagunçado. Ele tá jogando isso aí. Ele tá bagunçado. Mas é que tá. Eu queria esse bagunçado no meu time. Eu, se sou treinador, e sei que o adversário lá, que tem um camisa 10 lá, que no caso é o 14. É o 14. E o cara... Ué, o Thiago Maia não tirou o Maicon do campeonato? O Thiago Maia deu uma entrada no Maicon e tirou o Maicon do jogo, mano. O Maicon tá bichado até hoje por causa do Thiago Maia. Aliás, o Corinthians tá fazendo um trabalho especial pra tentar ter o Maicon nas camadas. Ah, mas aí é besteira. Aí eu não gosto. Não vai dar. Não sei o que você fica batendo. Viera, qual o seu percentual? Percentual. Você aposta quantos por cento no Flamengo e quantos no Corinthians? Eu acho que é 60 a 40 pro Flamengo, Sombra. Você, Kiki? 75 a 25. Ah, atendeu Kiki? Atendeu Kiki? Atendeu Kiki? Mãe de fora. Você viu essa brincadeira no comentário? Você tá malandrinha, hein? Você gosta, mano? Kiki do Marapé, grande Kiki. Mas aí, Kiki, quanto? 7 e 5 o Flamengo, 25 o Corinthians. Vai tá antes. Você, Dodô? Vai tá antes. 60 a 40. É, também vão de 60 a 40. Vocês estão doidos. Você, Marcão? 95 o Flamengo, 5 o Corinthians. São espanto nos dois jogos. Aqui não é o Bambi, não, filhão. Aqui não é o Bambi, não. Vamos vingar, vamos vingar nossa irmãzinha. Vamos vingar nossa irmã aqui. Você, Mota? 70 a 40. Nossa, que burro. Que que conta essa, porra? Nossa, tá grande. É 70 a 30. Tem mais ainda, velho. Você, irmão. Fortuga. É 80 a 20, Sombra. 80 a 20. É 80 a 20, Flamengo? Claro, Domenico. E você, mano? Agora, com a final do Rio de Janeiro, 70 a 30, Corinthians. Mas é óbvio. É óbvio. Eles tão malucos, velho. Por isso que tá muito mais sentido. Bora, olha as manchetes. Eles tomaram dois cacetes. Não tinha o Renato Augusto, o Vitor Pereira. Agora chegou o Salvador da Pátria. É o Jesus Cristo. Agora, eu quero ver se você vai ter a humildade de reconhecer depois do que eu vou falar agora. Se ele jogar bola e resolver os dois jogos, eu sou humilde de te pedir desculpa. Aí que tá o negócio é o seguinte. Só que o senhor também vai pedir desculpa aqui se derrubar. Não, 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 não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ele tá rindo. Eu vou te falar a frase e você vai se lembrar dessa frase depois. Porque eu sei que você é bom de memória. Vai. Vamos ver quem vai fazer a diferença nas finais aí. Se é o Renato Augusto ou o Arrascaeta. Vamos ver. É isso, nação. Lembrando mais uma vez que está rolando um sorteio lá no Instagram do canal SRN, arroba canal SRN e o link está aqui na descrição. Então, corre lá e concorra a um manto sagrado, beleza? Saudações, rubro-negras. A grande final em casa é o Flamengo. Boa. Vamos, então. Deixa eu te ajudar, Jairzinho.